O rapaz! Aí, é contramão! O rapaz! O cara pegou a contramão! O rapaz! Sai doceira! Aí é contramão! Aí é contramão! Aí é contramão! Aí é contramão! Tem que te matar aqui! O rapaz! Aí é contra a mão, filho de Deus! Vai bater ele, velho! Esse aí é contra a mão! Esse aí, entra aí! Esse aí, rapaz! Aí é contra a mão! Ô, rapaz! Ô, filho da pé! Aí é contra a mão! Ele quer se matar! Esse cara quer se matar! Acelerou! Ô, rapaz! Ô, senhor, senhor! Olha aí! Ah, diabo! Vou pegar o outro perto! Eu sou o otário, hein? Ô, rapaz! Aí é contra a mão! Ô, filho da pé! Aí é contra a mão, filho da mão! Oi! Oi! Aí é contra a mão! Agora eu liguei uma seta! Agora eu liguei uma seta! Oi! Oi! Eita, cara! F***! F***! F***!